E aí, sou Júlio Penha, de Bia, e você está vendo o Disney Channel. E aí, sou Andréia de Alba, de Bia, e você está vendo o Disney Channel. Boa! Olá, sou Guido Messina, de Bia, e você está vendo o Disney Channel. E aí, sou Guido Messina, de Bia, e você está vendo o Disney Channel.